O Banco de Sangue de Ribeirão está em novo endereço. A unidade fica agora na Rua Quintino Bocaiúva, número 975, na Vila Seixas. O novo local tem capacidade para receber até 90 doadores diariamente. E na próxima sexta e sábado, as mães que forem até o banco para doar sangue vão receber uma lembrança especial. Mais informações pelo WhatsApp da instituição, que é o 16997020830. O Banco de Sangue de Ribeirão, número 975, na Vila Seixas.